Oi, Nutri! Nesse vídeo de Nutri para Nutri, eu vim dar uma dica muito legal para você que deseja ter um público maior nas redes sociais. Seja no Instagram, seja no YouTube, seja no TikTok. A gente sabe que hoje a presença no digital é extremamente importante para você construir a tua autoridade, a tua marca como nutricionista. Afinal, todo mundo que for buscar uma consulta com você vai colocar o teu nomezinho lá no Instagram, vai colocar ali o teu nome no Google para saber qual é a procedência do teu trabalho. Se você tem ali um conteúdo baseado em evidência científica ou não, se a pessoa se identifica com a linha que você trabalha ou não. Então, olha só como que as redes sociais são importantes hoje para que você consiga alcançar um posicionamento e conseguir ali atrair mais pacientes para o teu consultório, Nutri. Então, hoje a gente vai falar sobre como que você pode alcançar mais seguidores no Instagram e convertê-los em pacientes. E se você ainda não me acompanha na nossa escola Nutri de Influência, aqui abaixo do vídeo eu vou deixar o link do nosso Instagram, onde diariamente eu posto conteúdos para te ajudar a alcançar a prosperidade como nutricionista e também ter estratégias de venda que vão te ajudar. Estratégias que eu aplico no meu consultório e que você pode aplicar no teu também. Então, Nutri, não esqueça de me acompanhar na escola Nutri de Influência também. Então, o primeiro passo, o principal, antes de tudo, é definir um nicho. Nutri que é Nutri de todo mundo acaba, no final das contas, não sendo Nutri fidelizada de ninguém. Então, você precisa ter um nicho. Emagrecimento? Você vai focar em emagrecimento. Ai, não, meu nicho é saúde da mulher. Você vai focar nos conteúdos da saúde da mulher. Ai, não, meu nicho é materno infantil. Desde a faculdade eu amo essa matéria. Você vai focar nos conteúdos voltados para materno infantil. Porque, pensa bem, você entra no meu Instagram e lá no meu Instagram você vê, ah, ela trabalha com emagrecimento. E aí você vai rodando o meu feed e aí você vê uma postagem. Dicas de amamentação. Ok, né? Nutricionista, ok. Aí, um pouquinho mais para baixo, você vê, assim, os 10 alimentos que combatem o câncer. Aí você já fica, nossa, mas essa nutricionista, ela é materno infantil? Ou ela é uma nutricionista que trabalha com câncer? Eu não sei. Então, o seu posicionamento, o seu nicho é extremamente importante e é o primeiro passo. Me conta aqui nos comentários. Qual nicho você atua ou deseja atuar como nutricionista? O segundo passo é você criar conteúdos de qualidade. Conteúdos que realmente vão agregar valor para a audiência que está te acompanhando. Dessa forma, você vai crescer de forma saudável com pessoas que realmente têm interesse no conteúdo que você compartilha. Por quê? Se você ficar postando videozinhos que viralizam, dancinhas, trends, então os seus conteúdos, eles têm que realmente solucionar um pequeno problema ali da tua audiência. Por exemplo, você não vai dar ali um cardápio completo para a pessoa, mas você pode dar uma sugestão de café da manhã focada em emagrecimento. Ah, você pode dar 10 ideias de refeições pré-treinos. Conteúdos que realmente a pessoa vai ter vontade de compartilhar, que vai ter vontade de salvar para consultar depois. E não aquele conteúdo que viraliza, porque gera uma polêmica. Existem também estratégias para esse tipo de conteúdo, mas isso fica para um outro vídeo. A princípio, para crescer com qualidade pensando em adquirir mais seguidores e pacientes, você precisa focar no conteúdo informativo de qualidade, com uma boa imagem, com um bom conteúdo, com um bom roteiro, bem apresentável. Então, tudo isso conta quando a gente fala em conteúdo, nutre. Terceiro é você aproveitar e utilizar as ferramentas do Instagram. Então, Stores é uma rede social, o Feed é outra rede social, os Reels são outra rede social quando a gente fala em Instagram. E aí a gente tem YouTube, TikTok, Facebook, grupos do Facebook, grupos do WhatsApp, lista VIP no Telegram, lista VIP no WhatsApp. Quanto mais canais de comunicação você estiver presente de forma estratégica, mais você vai aparecer. Tão que estar seguidores fiéis que vão ali futuramente também acabar adquirindo um desafio, entrando para o teu método ou algum produto que você forneça. A próxima dica que você tem que seguir fielmente, que fez diferença no meu trabalho, e eu tenho certeza que vai fazer no teu, é você postar consistentemente, ter constância. Não aparecer um dia e depois aparecer daqui dois meses. Aconteceu isso? Não tem problema. Mas não faça isso com frequência. Porque as pessoas vão se conectar com você, com o seu bom dia, com a sua rotina matinal, com o teu exercício físico que você posta todos os dias, com aquela frase inspiradora, com os resultados que você vai postando. Então tudo isso é importante para gerar uma conexão. As pessoas vão comprar de você, adquirir a tua consulta, quando elas se conectarem com o teu trabalho, quando elas se identificarem com você. Então é importante você mostrar a tua rotina, não desaparecer e nunca mais postar nada. Outra dica muito importante é você engajar com as pessoas que estão presentes ali. Não importa se são 100, 200 seguidores, mil seguidores. Eu também comecei do zero e hoje eu tenho ali 100 mil seguidores no Instagram. É importante você pensar que essas pessoas, elas estão do outro lado da tela, para te ouvir, para ver o que você tem a oferecer. E elas podem sim te indicar outras pessoas, compartilhar os seus conteúdos. Então sempre que você for fazer uma postagem, poste assim, o que você acha sobre isso? Ai, hoje foi meu café da manhã, esse foi do meu marido, qual você prefere? Ou então você posta, ai gente, isso aconteceu comigo, qual a sua opinião? Stories e conteúdos de engajamento são muito importantes, porque vai aumentando a tua entrega. Então sempre busque colocar uma pergunta no final, o que você achou sobre isso, qual é a sua opinião, coloque aquelas enquetes para a pessoa votar, coloque também as reações, porque tudo isso o Instagram vai identificando que você está tendo mais relevância quando a pessoa engaja com o teu conteúdo. E por fim, faça collabs com outros profissionais que têm relação com o teu nicho. Se você é nutre da saúde da mulher, faça ali uma live, faça uma participação no perfil de uma collab com uma ginecologista ou então ali com uma esteticista. Pense em profissionais estratégicos que você pode fazer ali uma colaboração, um conteúdo em parceria, pode ser uma live, pode ser um carrossel, onde você vai agregar valor para aquele profissional e ele também vai agregar valor para você, trocando assim as audiências. E as pessoas elas compram de quem elas confiam e de quem elas recebem indicação. Então ter parcerias é fundamental para você conseguir ter mais pacientes. Nutri, você gostou do conteúdo desse vídeo? Eu espero que sim, não esqueça de se inscrever aqui no canal para você receber os próximos conteúdos e de me acompanhar lá no Instagram, arroba escola Nutri de Influência.